Olá, paz! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim! Então, hoje é o vigésimo dia do desafio de amar. Jesus Cristo é amor. Vamos ler em Romanos 5, versículo 6? Vem dizendo assim, Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Então, isso a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal. Precisamos ser o quê? Imitadores de Jesus, não é mesmo? Então, para sermos imitadores de Jesus, precisamos ter amor. Esse é o nosso desafio de hoje. O que vem dizendo lá no áudio do desafio? Qual o desafio de hoje? Desafio a você conhecer a Deus pela sua palavra. Então, o que a gente faz? A gente lê a palavra de Deus, a gente busca o entendimento e pede a Deus amor. Será que temos feito isso? Será que temos pedido a Deus esse amor que Ele morreu? Ainda quando a gente era pecador. Sabe? Ainda quando a gente estava no mundo das trevas. O Senhor ama aquele que está lá fazendo o que é errado. Então, precisamos ter esse amor. O nosso cônjuge, você pode olhar para o seu cônjuge e falar assim, Nossa, meu Deus, esse cônjuge está fazendo coisa errada. Eu não estou me agradando. Mas lembre-se que Jesus, Ele me amou e te amou quando nós éramos pecadores. Quando nós não estávamos agradando a Ele. E mesmo assim, mesmo aceitando Jesus, todos os dias nós pecamos. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, nos julgar primeiro para depois julgar o outro. Ah, Sula, mas ele erra muito mais do que eu. Olha, mas você também erra e muitas das vezes nós não vemos os nossos erros. Então, vamos orar para que esse amor de Jesus entre no nosso coração? Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, nos encher desse amor. Senhor, no nome de Jesus, traga, Senhor, a seu amor, Pai, vindo de Ti, Senhor, para o nosso coração. Para não desistirmos do nosso relacionamento. Para não desistirmos do nosso casamento, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Não se esqueça, família, o melhor empreendimento. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, tá bom? A curtida também. E deixa aí os seus comentários, tá bom? Do que você está vivendo, do que você está achando desses vídeos. Que Deus abençoe a você e a sua família. Até amanhã. Tchau, tchau.